Música Flávio, você nasceu na Inglaterra, né, cara? A gente tava pesquisando aqui, né? Apesar de ser um brasileiro nato, casca-grossa, um dos melhores representantes que a gente tem no esporte, mas você nasceu lá e com dois anos veio, eu te pesquisei, cara. Ok, o negócio aqui, a equipe é boa, né? E com nove anos você foi pra Califa? Foi, foi exatamente. Meu pai, quando eu nasci, ele tava fazendo doutorado em Oxford, lá em física nuclear. Ah, é? Meu pai é cabeção. E aí vim pro Brasil com dois anos, mais ou menos. Aí fiquei aqui até os nove, ele foi fazer um pós-doc em Berkeley, na Califórnia, em 84. E fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. Fiquei nesse período de um ano e meio, pouco mais, eu fiquei um ano e pouco lá e uns cinco meses na Inglaterra. E aí vim definitivamente pro Brasil com uns 11 pra 12 anos. 11 anos. E aí nunca mais, quer dizer, eu saí pra viajar, porque eu entrei no judô com 14 e aos 19 eu entrei na seleção. Aí fiquei nessa vida de nômade até me aposentar com 35 anos, mais ou menos. Enquanto que você teve a vontade de ser um lutador, foi uma coisa programada, ou você começou a ter bons resultados, se divertir, né? Porque o importante no esporte, seja qual for que o atleta vai escolher, é importante você gostar, né? Senão você não vai ter um desempenho espetacular. Como foi a sua versão? Eu venho de uma família muito ligada em esporte, né? A gente sempre foi incentivado a fazer futebol, vôlei, corrida. A gente tinha uma Olimpíada da família nas férias, que era super marcante. Juntava todos os primos, os amigos dos primos, os meus pais, meus tios, faziam uma Olimpíada. Cada time tinha uma cor de camisa. Não tinha internet, né? Então a gente brincava muito mais. Mas muito saudável, né, cara? Não, muito melhor. E eu tive uma experiência ruim numa troca de escola, que eu apanhei. Aí eu fiquei um ano apanhando, sofrendo bullying. Aí um belo dia, setembro de 88, eu assisti o Aurélio Miguel ser campeão olímpico, com um professor que dava aula... Ele era da equipe da Oi também? O Aurélio não chegou a ser. Ah, não. Era no CNA, no Conselho Nacional de Esporte, que eu era o menino. Provavelmente, provavelmente. Ele estava lá, né? Judó-Cacás-Cagró. Judó-Cacás-Cagró. Foi o primeiro campeão olímpico do Brasil. E o técnico dele era o professor do meu irmão, que é o Geraldo Bernardes, o técnico daquela seleção. E aí eu entrei no judô numa de virar o Daniel San, né? Vou virar o jogo, apanhava na escola, né? Vou pro meu Mr. Miyagi. E o Geraldo acabou fazendo um papel muito além do que eu imaginei, né? Eu virei... Obrigado. Eu me encantei pelo judô, ganhei autoestima, tenho uma cultura muito forte da paz por trás do judô, então nunca mais briguei. E em cinco anos eu entrei na seleção principal. Ainda era júnior, foi meio um susto, e a minha vida mudou completamente. Mas, originalmente, o esporte que eu tinha escolhido pra sonhar grande era o surf, né? Mas você pega onda e pega bem. É, pega... Não, eu sei, não estamos falando do nível profissional, né? Não, não, é. Pro tempo de surf que eu tenho, era pra pegar bem melhor. É, não, mas é que você é humilde, não só no judô, mas você é humilde. Já fomos da mesma equipe, equipe da Oi, né, cara? Uma vibe legal, eu admiro muito as pessoas que são humildes, né? Seja um grande empresário, seja um atleta, eu acho que ele é mais querido, a vibe vai legal, eu consigo conectar melhor. Mas, Chico, naquela época, né, quando eu comecei a... Eu peguei a febre do bodyboard aqui, né? Ah, é? Eu, com 11 anos, eu comecei a pegar onda de bodyboard, tinha Glenda, Xandinho... Eu levei a Glenda com 14 anos pra Bahia, e ela foi campeã mundial, cara. Ela tinha 14 anos, né? 14 anos, cara, entendeu? Ela namorou meu primo. Ah, é? Eu lembro que ela chegou no Natal com meu primo, meu primo virou o ídolo de todos nós, porque a Glenda era campeã mundial, a gente pegava onda de bodyboard. Aí, um ano e meio, dois anos depois, eu troquei com os dois anos, eu fui pro surf. Mas eu comecei a ir no bodyboard, aí depois... Aí o Tom Curran, Tom Care, aquela galera lá... Mas é uma boa escola, né? Ah, foi ótimo, era muito maneiro.